Música Isso pode ser um trap, mas eu lembro até de funk Faço uma roda punk nessa batalha Você sabe não dou falha, hoje vai escorrer sangue Diz aí qual é o plano, que eu vou chegar roncando Relâmpago marquinho na tua frente atropelando Diz aí qual é o plano, tua prima me mamando Todo dia ela quer direct, em dia eu tô botando Então quero ver se você consegue no funk, no trap Você sabe que eu vou te atacar, o tempo pode até acabar Mas eu tenho rima pra finalizar, você não entende Se arrepende, por isso eu faço rima todo dia Let's go baby, bora apanhar pro Garcia Let's go baby, tá pensando que você me se ringue não Então vai de fudermos, mandou a decorada que você pegou do wig Mano, você não consegue mandar essa visão de verdade Mano, porque você se fudeu, é que você pegou a minha prima Alguém da minha família aproveita e tenta pegar o flu igual o meu Mano, é diferente, você tá ligado de verdade Mano, porque você não rima nada, manda a decorada Fala tua boca, você não tem levada, sua rima é outra Copiano funk, só vai se fuder De verdade, você sabe, mano, que eu me enxergo Sua MC, eu sou tubarão, ACP Você tá no oceano afogando no próprio ego Barulho pra batalha Por ordem de quem começou certo naquele pique Só quem gostou da rima e desempenho do meu Mano Garcia Faz barulho Mas diferentemente, só quem gostou da rima e desempenho do meu Mano Torment Faz barulho Torment pela plateia, girados em 3, 2, 1 Torment 1 a 0, certo Mas tudo que vai Volta Solta o ar ali Aquele passinho pra trás A gente tem que respeitar a faixa É muito bom dia, mano, é muito bom dia O que vai me gerar? Ta vando pra cima Vou Oh 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 O que eu não tô quer? O que eu tô doendo no meu? Eu perdi corpo No Matem-se cara no trap, matem-se cara no trap, parei com matem-se cara na track Num mundo mais rima porra, por isso não mexo no beat, se mata de geste De verdade cê não sabe fazer, eu conheço que onde você tá de truque Até agora eu tô tentando me entender como que tu passou do fish look Mas é com que eu luto de verdade, tu sabe eu também te rima nesse put Se você colou o put, tu sabe que eu te amo, até também put-loops Ou no FL Studio, cê não sabe mano, é um verso bom Quando você decordou seus versos, só mandou só a fara do tom Cê tá tomando tanta punch que você perdeu, por isso que eu tô com a minha gang Ele rimou mais no primeiro round, por isso que eu vou rimar tão bem Quando você terminou o seu verso, cê não entendeu porque eu mando pra frente Pode tá cheio de S, mas só que essa porra não brilha mais do que a minha mente Não é sua mente, minha arquiva é de repente Você não consegue nada, eu faço levado, isso é de repente Você não consegue nada parceiro, por isso que eu faço na palhinha É porque eu quero brilhar pra parte, eu não quero competir com a mente que é minha É porque com ela que eu compito, não é com você que é um MC fraco Nessa batalha é certo que eu não mito, por isso que agora você é um papo Você não entende sendo um aparelho, nessa batalha eu me assemelho É porque você acha que é pra bom, minha guerra não é por te carregar com o espelho É, por isso que eu tô brigando, você falou tanto de mim Que você falou pra caralho e no final só mandou rir mais ruim Não mandou uma punk de impacto, por isso que eu faço meu estrago Você quer ganhar do Garcia? Então faça um pacto com o diabo Foi a barulha e quem gostou do segundo? Meu Deus! Terceiro! 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 Essa tropa hoje tá criminosa Ah, tá criminosa filho, tá criminosa Ei Keraia, o que você achou desse voto aí? Vamos que vamos aqueles piques Quem gostou e acha que o Mamano Thomas tá levando esse segundo round? Levanta a mão e faz barulho! Diferentemente, barulho pras rimas de Garcia! É isso, computaram o Garcia pela plateia girados em 3, 2, 1 É isso, terceiro round na casa daquele pique Aquele jeito é bom Então faça amarelo quem quer vir terceiro? O Unde! Meu modo atualmente começa, Wally pode soltar meu filho Oito, quatro, quatro, quatro. Uhuh, uhuh, uhuh Uhuh, 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 uhuh Uhuh, 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 uhuh Uhuh, 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 uhuh Uhuh, 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 uhuh Bate-se cara no trap Dragão que tem salsa, tem grito, tem stré Bate-se cara no trap Bate-se cara no trap Vem, 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 oh Oh, bota-lhe do caralho Tô forte, caralho Tô forte, caralho Yeah, yeah Yeah, yeah Mais em 3, 2 1 Olha o bonde que eu joguei Cê não faz vé, cê faltar no display Sabe que o vé, cê é que eu quebrei Cê fez o pacto, pele e maria lei Mano, tu sabe, você não entendeu o que eu falo Sabe que eu sempre persisto Enquanto você quer fazer pacto com o diabo Eu faço pacto com Jesus Cristo Yeah, eu tô fechado com a rima Eu tô fechado com o flow e com quem faz Eu tô fechado com a disciplina Quem se empenha e quem tá atrás Quem manda rima no dom E quem manda rima e quem não satisfaz Enquanto você é diabo, eu sou Jesus No Facebook, ele o milho só tá mais tempo Yeah Você sabe isso, não tem replay Nessa batalha, mamis, terminei Por isso que agora eu já terminei Nessa batalha você toma dano Nessa batalha eu tô te matando Você quer mandar o flow com a sua rima Só que é melhor o seu flow ir mudando É porque minha rima é sempre fora da caixa Você pensa mesmo que você está vaza Volta pra casa, eu venho de você pois eu sou Jovem Dex Passei mais uma marcha Só que você acha que você fica no quase Que adianta você passar mais uma fase Se você não passa pra próxima fase Oh, mano tá ligado que tua mente vai rimando Te avançando nesse flow na batalha Se for de fase meu flow é igual a lua Ela tá me aguante agora só que quase ela tem vários Nada a ver parceiro Por isso que eu rimo e eu tô na moral Eu não sou da racha porque eu fui pra pintar pau Eu te ganho ainda fico milionário com PayPal Muita rima aqui é diferente Você não entende então não questione É porque eu tô pique do Nordeste Tenho uma M4 que tá no meu nome Olha e bato que tá no teu nome Você tá ligado meu parceiro Volta sabe seu sensei E você fala que você passou no PayPal Mas o peixe que tá na minha seda parece que o PicPay Mano diferente tá ligado Que tua mente vai rimando pique N Frank Acham que você tá rimando bem Eu vou fazer contigo que o RD fez calumente Nada a ver Fez com o Adubank não o PicPay Pix eu já sei Por isso que agora mano eu te matei Nessa batalha eu já te terminei Só que você sabe que tá de deboche Nessa batalha eu sei que eu vou ganhar o forte É porque eu vou ficar milionário com a minha linha E depois eu piloto um pós Piloto um pós Mas esse flow não é seu mano Por isso que você eu acho que só ficou de debaixo Você não vai piloto um pós Tô no caminho Você perdeu 50 pontos jogando E no outro dia que eu se iludio com tigri HV mano que eu tô te batendo Nessa batalha eu tô desenvolvendo Tigre é o mano que tá te comendo É por isso que eu faço minha linha Você não entende Eu faço com meu detalhe O meu dinheiro eu não ganho pro tigrinho Eu ganho com meu mic Com as minhas punchlines Aí na moral Fala barulho quem já ganhou Dinheiro pro tigrinho e família Mentira Pouca gente Pouca gente Ninguém ganhou Então Fala barulho quem já perdeu dinheiro pro tigrinho e família Aaaaaah Cê entendeu? É isso é isso Aí Queiroz, por hora de quem começou pai Como que vamos Quem gostou eu acho que meu mano Torment É Rui! É isso. Diferentemente, barulho para as rimas de Garcia. Torment pela plateia, jurados em 3, 2, 1. É isso. Torment na próxima fase. Uma sombra de palma para o meu mano Garcia, família.